Lift, Scoop, Robôs e Leia Estão indo pro parquinho Vamos lá! Vamos brincar, carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com Léo, mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão! Os veículos estão brincando com as forminhas de areia Scoop! Pode me dar um pouco de areia? Eles têm que encher cada forminha com areia Vire-a e dê um tapinha nela O que você fez, Scoop? Eu fiz um avião Posso pegar um pouco de areia, por favor? Leia quer fazer uma torta de areia Veja, na areia! É uma concha Oh, uau! Ei, deixa eu ver! Ei, eu a vi primeiro! E eu a desenterrei Scoop, para onde você está indo? Isso não foi nada legal, sabe? Vocês podem brincar com a concha juntos Haha, a Leia está correndo atrás do Scoop! Oh, o Scoop deixou a concha cair! Esperem um momento! Coloquem ela no ouvido, amigos! Conseguem ouvir? Parece o som do mar Sim! Scoop e os outros veículos estão à beira do mar Conseguem ver o que há naquele lugar distante? Sim, é uma ilha! Há árvores nela! Muitas pedras de várias cores e... E muitas conchas! Oh, conchas! Tesouro! Como vamos fazer para chegar lá? Um barco! Um submarino! Jangada! Uma lancha! Precisamos de algo maior, pessoal! Que caiba todos nós! Uma... Balsa? Uma balsa! Os veículos vão construir a balsa Usá-la para navegar até a ilha e pegar o tesouro Enquanto isso, Lifty está recolhendo os brinquedos e as forminhas de areia Parece que já recolhi tudo Léo, você trouxe todas as partes da balsa? Sim! Descarregue tudo Esse é o casco da balsa Duas âncoras grandes e pesadas Hélices Um elevador para o convés superior E no convés superior ficará A ponte Portas com janelas ou escotilhas Chaminés E uma antena Namuradas para que ninguém caia no mar O timão do navio A balsa ficou pronta Hora de lançá-la na água Veículos, subam a bordo Os robôs não conseguem decidir quem vai usar o cap de capitão Então o Léo será o capitão Todos a bordo! Veja, a Leia está levando uma carga de brinquedos na caçamba Os carros embarcaram na balsa e estão esperando que ela zarpe Ligue o motor, robô As hélices começaram a girar Ligue caiu no mar E agora? Eu vou pegá-lo É o coelho de brinquedo favorito da Leia Pare! Jogue a boia para ele! Ah não! Eles não têm uma boia salva-vidas Ah! Salvem ele! Os robôs estão tentando pegar o coelho de brinquedo Não quero ter que salvar vocês também Lá vai! Aqui está o seu coelho Parabéns, Scoop! Você salvou o Lucky! Sem as boias salva-vidas, nós não podemos navegar Como podemos esquecer das boias? Não entendo Verdade! Vamos procurar uma boia aqui! Isso serve? Não! Isso são apenas brinquedos! Achou! Uma, duas, três As boias já estão no lugar! A balsa pode partir! A toda velocidade! A balsa está indo para as ilhas Solte a âncora! Eba! Chegamos! Quanto às conchas! E para todos! Leia! Vija! É o nosso tesouro! Ah! O nosso tesouro! Lift, Scoop, Robôs e Leia Estão indo para o parquinho Vamos lá! Vamos brincar Carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com o Léo Mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão! O Léo, a Leia e o Lift Estão brincando na areia! O que é isso, Leia? Um barquinho! E o Lift fez Uma estrela! A Leia e o Léo Têm uma forminha de areia Vermelha! E o outro barquinho Já está pronto! Esse é Scoop A escavadeira! Ai! Veja! Quantos barquinhos nós temos! Uou! Então vamos já colocar esse barquinho na água Essa não é uma boa ideia Lá vai! Ele não é um barco de verdade É só uma forminha de areia Ah! Olha o que você fez! Não! Tira aquele barquinho da água agora! Ele é só uma forma Assim vai afundar Oh não! O Scoop está indo muito rápido! Os robôs estão parados na ponte Eles estão pescando! Robô Vermelho! Acorde! Haha! Você pegou um barquinho com sua linha! Espera! Não deixa cair! Chua! O barquinho caiu de volta na água! Ah! Olá! De que vocês estão brincando? Brincando de pegar o barquinho! Bem, cadê o barquinho? Ah! Ele foi embora! Isso porque... Porque era só uma forminha de areia! Oh! Veja! A Leia está brava! Não se preocupe, Leia! Só precisamos achar outro barquinho! Não! O que precisamos é uma lancha! Por controle remoto! Aí eu quero vir embora! Léo, você trouxe as peças para montar a lancha? É hora de montá-las! O casco vermelho! Duas baterias para alimentar o motor! O motor! O motor! O converse superior com uma cabine! A hélice! O leme! A antena do controle remoto! A lancha está pronta! Eu vou colocar a lancha na água! Ai, ai, ai! Espere um momento! Precisamos escolher um controle! Vamos lá! Os veículos foram até a loja do lift escolher um controle! Há três controles! Qual deles devem escolher? Esse aqui serve! Obrigado! Hora de verificar se o controle funciona com a lancha! O leme está funcionando! A hélice também! Agora é a hora da brincadeira! Eu primeiro! Eu também quero! Eu também! Eu também! Vocês não precisam brigar! A gente tira na sorte! Eu sei uma rima de contagem! Oni! Duni! Te! O escolhido foi você! Eu? Lift foi o sortudo! Ele vai ser o primeiro a controlar a lancha! A lancha está se movendo! Está indo muito rápida e não está afundando! Vire! Está muito rápida! A lancha está vindo pelo rio! Lift é um grande capitão! Ha-ha! Chuá! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Você é realmente bom em pilotar a lancha! O robô roxo quer tentar controlar a lancha! Sigam a lancha, pessoal Há uma ponte à frente Ui! A lancha saiu da água Vejam quem tá ali! Achamos a forminha de areia Que bom! Agora, quem é o próximo a controlar a lancha? Lift, Scoop, Robôs e Leia Estão indo pro parquinho Vamos lá! Vamos brincar Carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com o Léo Mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão Os veículos e os robôs estão jogando bola Que chute! Eu vou pegar! Ah! Léo! É pra você! O Léo não está concentrado no jogo Ele está vendo um avião passar Ah, Léo! O Scoop não está nada satisfeito com a distração do Léo O Scoop quer continuar jogando Mas os aviões no céu são muito bonitos Oi, oi! Você tá jogando bola? Estávamos Ei! Meninos! Em qual dos times eu posso entrar pra jogar com vocês? Quem? Você? Ei! Eu sim! Mas você sabe jogar? Você quer que eu te mostre? Você quer jogar no nosso time? Mas o nosso time está completo Então a Léia pode jogar no meu lugar Ahahahah! Obrigada! Eu vou ficar aqui Vou ver os aviões um pouquinho Os veículos continuam o jogo A Léia está com a bola Ela passa para o lift Ele chuta Gol! Haha! Eles estão jogando muito bem com a Léia no time Uou! Enquanto isso, Léo, o caminhão, foi para o aeroporto Eles estão construindo alguma coisa Há um engarrafamento na pista Os aviões não conseguem decolar ou aterrissar Ai, minha nossa! Eles precisam construir uma torre de controle logo Para que os aviões saibam quando decolar e quando pousar Veja quanta coisa o Léo trouxe É hora de começar a construir As paredes do térreo Painéis azuis Cilindros amarelos Lajes vermelhas E essa cúpula é onde o controlador de tráfego fica O teto Outra parte da cúpula A antena E as portas Que torre alta e linda você fez! A Léia está com a bola Gol! 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 Parece que os robôs se cansaram de jogar Oh! O robô azul desabou por causa do cansaço O que é aquilo no céu, robô? São os aviões que o Léo estava vendo Por que eles estão voando em círculos? Oh! Faz tempo que não vejo o Léo Nós temos que procurar o Léo! Vamos! Haha! O Léo construiu a torre de controle de tráfego aéreo Oh! Uau! Posso ser a controladora? Hahaha! O controlador precisa ficar no topo da torre de controle Oh! Ah! Ah! Não consigo ir até lá! Não tem elevador! Você precisa de uma plataforma! Essa aqui não serve! E quadrada? Não! Uma plataforma redonda? Isso! Essa vai servir! Ficou pronta! Rápido! Subindo! Quantos botões? A Léia está pronta para começar a dar alguns comandos O avião vermelho está taxiando para longe da pista O avião roxo acionou seus motores Ele está decolando! A pista está livre! Avião laranja! Lembre-se para o seu povo! O avião laranja pousou! Avião vermelho! Descone! Outro avião pousou! E dentro dele estava... Um robô rosa! Olá! Você gosta de jogar bola? Venha! Vamos jogar! Que legal! Os quatro robôs podem jogar contra os quatro veículos! Agora eles vão se divertir ainda mais! Scoop! Scoop! Foi gol? Lift e Scoop! Robôs e Leia! Estão indo pro parquinho! Vamos lá! Vamos brincar! Carros vamos montar! Motor, roda e capô! Venham brincar com o Léo! Mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão! Léo o caminhão veio para o parque de diversões com seus amigos. E um robô está com uma cesta e bolinhas! Oh, robôs! Uma bolinha rolou para longe! Por favor! Tenham mais cuidado! Quem é esse? Olá, Scoop! Esses robôs travessos derrubaram todas as bolinhas da cesta! Olá! Que monte de bolinhas! Lá vai! Por favor! Tenha mais cuidado! Pra que são essas bolinhas? Hihihihi! É uma surpresa! Eba! Surpresa! Hum! Todos os veículos estão aqui! Léo vai construir um novo brinquedo! Vamos! Mãos à obra! Boa ideia, Léo! Descarregue todas as peças! Quantos blocos vermelhos e amarelos! Interessante! As peças amarelas são para fazer a plataforma! As peças amarelas e vermelhas são para a borda! Scoop quer brincar com as bolinhas! Acertei você! Scoop não deve jogar bolinhas nos outros! Por que não vai lá ver o que o Léo está construindo? É um jogo de arremesso de bolinhas! Você precisa arremessar as bolinhas e acertar os objetos! Uma caixa d'água Um moinho de vento Um celeiro E alguns caminhões Você precisa arremessar a bolinha no fundo! Entendi! Arremessa a bolinha! Ei! Oh! Tenham cuidado! Scoop! Agora os robôs estão te imitando! O que está acontecendo? Léo está construindo um jogo com bolinhas! Ficou pronto! Agora é a hora de arremessar as bolinhas! Eba! Eba, eba, eba! Vamos brincar! Hum... As bolinhas sumiram! Quem será que as perdeu? O que vocês vão fazer? Já sei! Vamos fazer... Uma competição para recolher o maior número de bolinhas! Ótima ideia, Leia! Vamos lá! Uma bolinha está na cadeira voadora! O robô a encontrou! Há duas bolinhas no meio do caminhão! Coloquem todas elas na cesta! Uma bolinha caiu na água! Pesque a escuta! Te peguei! Mais uma! E a Leia também achou uma! E o que foi que o robô vermelho achou na árvore? Tum, tum! Ha, ha! Você pode lavar a maçã e comê-la! E a bolinha vai para a cesta! Scoop também achou uma bolinha! A cesta está cheia! Agora eles podem arremessar algumas bolinhas! Os robôs e os veículos estão pegando as bolinhas e tentando acertar os alvos! Na mosca! Mais um! Um! Dois! Três! Haha! Bem no alvo! Ah! Eu não estou conseguindo! Hum! Já sei! Vou te ajudar! Joga a bolinha em mim! Legal! Hahaha! Bem no caminhão! Hahaha! Agora é minha vez! Vocês dois estão de parabéns! Oh! Minha nossa! Parece que vocês ganharam alguns prêmios! O que tem aí, Lift? Um patinho de borracha! Um patinho de borracha! E mais um! E um para o robô azul! Um ônibus para o Scoop! Aí está! E onde está o nosso? É... Aqui! O prêmio especial! O prêmio especial? É um carrinho! Uau! Hahaha!